Meu amor da minha vida, meu bem, vamos de batom hoje amiga, vamos de batom, eu trouxe pra vocês, eu acho que oito ou nove batons, deixa eu contar, oito, oito batons Avon pra gente tá usando no Natal, batons aí vermelho, vinho, aquelas cores né, com glitter, pra gente poder tá usando essas datas mais festivas, mais felizes, like do amor se você gosta da dona Avon, se você é uma abonzera como eu, tá bom, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui só de vídeos da dona Avon pra você que é amante da marca, tá bom, e vamos começar com essas batonzadas, eu vou começar com um que foi lançamento há pouco tempo, que é esse lindo aqui ó, da Power Stay, essa aqui é a cor, ai já esqueci gente, vou deixar aqui embaixo tá, que inclusive esse que me deu foi a Cíntia, e não vem falando o tom gente, não sei porquê, não vem escrito nada embaixo ó, é um batonzinho mais voltado a um rosa queimado, sabe, queimado, que combina muito com o olho dourado aí, um olho com glitter, sabe, uma coisa bem glamour nos olhos, eu usaria fácil nessas épocas comemorativas né, porque às vezes a gente está com um look super pá, e aí a gente quer uma coisa mais simples né, no rosto, na maquiagem, e aí faz um olho simples, com esse batom fica muito bonito, tá, esse aqui é o da linha da Power Stay, que foi lançamento esses dias aí, com uma campanha passada, e é muito lindo e muito bom, tem uma ótima fixação e durabilidade esses batons da Power Stay, eu acho que vale muito a pena ter eles. Segundo batom que temos aqui é da Color Trend, da linha Matte Real, esse daqui é a cor Vinho Real, que ele é muito bonito, aí eu vou fazer um swatch pra vocês, peraí, vou colocar esse daqui aqui, que foi o primeiro que a gente falou dele, ó, vou colocar aqui a corzinha pra vocês verem, olha, aquela que eu falei pra vocês que é o rosinha mais queimado, agora nós vamos para esse que é o Vinho Real da linha Matte Real Color Trend, que é ótimo esses batons da Color Trend, olha que lindo gente, essa cor, esse Vinho Real é muito bonito, meu Deus, com um olho simples, tipo só um delineado, faz um esfumado marronzinho e coloca um delineado, e depois coloca ele, gente, fica linda a make, dá um destaque enorme essas cores de vinho, tem outras cores aqui de vinho, vou mostrar pra vocês, então esse daqui é o Vinho Real da linha Matte Real da Color Trend, ó, lindo, 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 dá tempo de comprar ainda, tá? Tô no Natal, dá tempo. Mais um batom aqui, dessa linha dos vinhos, tem acho que mais dois pro vinho, esse eu gosto muito daquela linha Infinite, ó, também da Color Trend, esse daqui é o Amexa, ó, ele é bem bonito também, olha, é um pouco parecido, tá vendo? Ele é um pouco mais aberto que esse vinho aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o Amexa, gente, também tem uma ótima fixação, ele não é, todos aqui são meio, não é matte esturritado, mas também não são cremosos, tá? É uma textura matte bem confortável, aveludado, que é o que eu gosto mesmo, tá bom? Esse daqui embala, né? Ó, então esse é o Amexa, muito lindo da Color Trend também, daquela linha baratinha, ó, Color Trend, da linha Infinity, muito bonito também, com o olhinho aí, só o marrom delineado, fica muito bonito. Agora uma coisa mais simples, uma coisa mais bonitinha, mais meiga, né? Nesse Natal, gente, que gosta de uma coisinha mais meiga, de caprichar no olho e colocar uma coisinha mais simples na boca, eu usaria fácil esse rosa sereno, ó, o gloss, vocês lembram do rosa sereno? Usaria fácil ele com um olho mais simples, porque ele é bem, olha, ele realça, na verdade, a cor natural da boca quando a gente passa esse rosa sereno, porque ele é muito sereno mesmo, tá vendo? É um gloss, tá? Gloss, gloss, gloss mesmo. Gloss, gloss, gloss. Ele só realça mesmo a cor natural da boca e deixa alguns brilhinhos, né? Porque ele é meio cintilante, mas ele é lindo também, gente, com um olhão bem poderoso, assim, ou não, né? Ou fazer ali um delineado duplo, né? Delineado duplo preto com vermelho, é um lindo, gente, e depois coloca ele maravilhoso. Eu amo esse gloss. Vocês também, né? Muitas de vocês compraram ele por conta dos vídeos aqui no canal, rosa serena, esse gloss lindo da Dora Avon, que eu amo, tá sempre por aqui. Esse próximo batom, que também é um gloss, que quem me enviou foi a Cintia, a Cintia tem uma lojinha da Avon, gente, o link tá aqui embaixo, com muitas promoções, muitas coisas boas, tá? Quem quiser comprar aí, chega na sua casa, ou ela combina com vocês, eu como uma estação de trens e metôs de São Paulo, pra quem é de São Paulo, compensa bastante. E ela me enviou também esse gloss aqui, que é o Amexa Suave, também fica lindo pra essas datas, olha só que lindo que ele é. Vou fazer um swatch. Eu venho vindo com ele aqui, também é gloss, tá? Então ele também é molhado, mas ele não tem brilho, ele não tem cintilância, não. Ele é um gloss opaco, sem cintilância nenhuma, olha. A cor é muito linda, tô meio sem coordenação hoje pra fazer swatch. Olha, gente, fica lindo na boca, fica a coisa mais linda no lábio, esse Amexa aqui, eu adoro, né? Eu tô gostando muito de gloss ultimamente, eu não gostava antes, mas não sei o que deu em mim, não sei o que deu em mim, que agora eu tô super na vibe, ó. Então já o segundo gloss que a gente te mostra hoje, aquela linha Ultra Gloss Brilho Labial, ó, da Avon, que eu adoro, tem o outro também, um mais rosinho, um rosinha mais claro, e eu também adoro ele. Então mais um gloss aí pra nossa noite de Natal, noite de Ano Novo, que vai ficar muito bonito. Também de batom vinhos, não podia faltar esse batom lápis, que eu adoro da Colortrend, vocês sabem que é um dos meus batons preferidos da Avon, na minha coleção de batom, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o vinho cremoso, que não é cremoso, tá, gente? Ele é um mate também, mas bem confortável na boca, e ele é muito bonito. Ele, gente, tem uma durabilidade nos lábios que vocês não têm noção, não têm noção de como ele fica lindo nos lábios, olha que lindo. Essa textura dele mais pra mate faz com que ele fixa bem, faz com que ele dure mais tempo nos lábios também. Então eu adoro esse batom aqui, esse vinho cremoso. Eu também tenho o vermelho cremoso, tava procurando ele pra trazer pra vocês, mas eu não encontrei. Então eu trouxe só ele, mas o vermelho dessa linha também é muito bonito, eu também indicaria pra eu dar no Natal. Ele é um vermelhão mesmo, bem aberto, sabe? Então ele também é muito bonito, ó. Lindo, lindo, esse eu adoro, e é baratinho da Colortrend. E por último, eu vou mostrar pra vocês esse que está na minha boca, que é um lápis. Não é batom, é um lápis. Da Colortrend também é um delineador retrátil para lábios, ó. Ele é o vermelho. Eu resolvi passar ele pra gravar pra vocês, pra mostrar que dá certo também como batom, ó. Ele fica bem bonito. Ele não é seco, sabe? Ele tem uma textura boa até, pra poder usar como batom. Então é fácil de espalhar, é fácil de... Ó, até pra fazer isso, ó, ele não fica seco na boca, sabe? Então eu adoro. E é fácil de contornar os lábios, né? Por ele ser um lápis, fica fácil da gente contornar os lábios, porque a gente sabe que batom vermelho, batom vinho, gente, batom assim, mas precisa tomar sala, ou vermelho muito aberto, ou aquele vermelhão sangue, é difícil de passar, né? Tem que passar certinho, contornar os lábios certinho. Então quando é lápis assim, eu acho mais fácil, ó. Igual esses dois aqui, ó. Eu acho mais fácil na hora de contornar, porque... Ajuda, né? Fica bem certinho mesmo a boca. Então, esse vermelho aqui, ó, provavelmente acho que é ele que eu vou usar no Natal, porque faz sempre que eu não use um batom vermelho. Ficou bom até, né, gente? Com essa maquiagem, ó. Fiz um olho simples, fiz um delineado, ó. É uma make que eu usaria fácil no Natal também. Se vocês quiserem, eu posso até vir reproduzir essa make pra vocês, tá? Que tem três sombras. Fazer um delineado, blush, uma base. Se vocês quiserem, eu posso estar vindo a reproduzir. E com esse lápis que eu fiz de batom, que deu muito certo e eu amei! E pronto, amiga! Se for os batons que eu usaria, né? Eu indico pra vocês usar no Natal, ficar bonitinho aí, né? Umas coisas mais pá na boca. E fazer um olho mais simples. É legal pra quem não sabe se maquiar ainda. Tipo, quem tem dificuldade de se maquiar, aposta na boca, amiga. Aposta no batom. Faz um olhinho simples, passa bastante máscara de cílios e bota um batonzão vinho vermelho. Você vai ver. Vai dar um destaque. Ai, eu não fiz um swatch desse, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Ai, meu Deus! Tá caindo tudo. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês poderem ver também. Embora tá na minha boca, né? Mas só pra fazer a carreirinha aqui, pra fazer foto. Olha que lindo. Gente, viu como ele é fácil, ó? Ele não é aquele bem secão, sabe? Ele não é. Tem uma textura boa. Olha que lindo esses batons. Usaria todos, de uma vez, se pudesse. É isso. Se vocês gostaram, deixa o like do amor, se vocês gostaram dos meus batons. Deixa o like do amor, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que eu venha aqui reproduzir alguma make de Natal, comenta aqui embaixo. Você sabe que as makes que eu trago pra cá, a gente que eu trago pro canal, não são nada de make muito elaboradas, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que dê pra todo mundo reproduzir. Então, se vocês quiserem uma make de Natal, comenta aqui embaixo, que eu gravo pra vocês. Tá no Instagram, pra gente conversar mais por lá. E é isso. Beijo no coração lindo. A gente se encontra no próximo vídeo, amiga. Te espero aqui amanhã, tá bom? Beijão. Até lá.